Olá, começa agora o Boletim Assembleia com as principais notícias do Legislativo Paranaense nesta quarta-feira. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Adhemar Traiano, conversou com a imprensa antes da sessão plenária desta quarta-feira. Ele falou sobre o início dos trabalhos e a expectativa para a próxima semana com a formação dos blocos partidários, das comissões e o recebimento de mensagens do governo. A sessão hoje é uma sessão branda ainda. Nós estamos aproveitando projetos de iniciativa dos deputados, ainda da legislatura anterior, para a pauta, sem projetos que possam, enfim, acirrar uma discussão, para que a gente possa, nesse início de mandato, ter aí assegurada sessões tranquilas momentaneamente. É claro que, a partir da instalação das comissões permanentes e, principalmente, a CCJ, a partir daí nós teremos, enfim, projetos mais consistentes, mensagens governamentais que irão ao plenário e que aí, imagino sim, que possamos ter um debate mais amplo. E durante a sessão plenária desta quarta-feira, o presidente Adhemar Traiano anunciou a composição das lideranças e dos blocos parlamentares que vão atuar na Casa. Senhores deputados, vou aqui anunciar a composição das lideranças, já que todos os blocos e partidos encaminharam à mesa. Liderança do governo, deputado Hussein Bacri. Liderança da oposição, deputado Adel Veneri, vice-líder, deputada Luciana Rafaim. PSD, líder, deputado Mauro Moraes, vice-líder, deputado Cobra Repórter. PSC, líder, deputado Rechenbach. PSB, líder, deputado Thiago Amaral, vice-líder, deputado Artagão Júnior. PT, deputado Professor Lemos, líder, vice-líder, Arilson Chiorato. PPS, líder, deputado Douglas Fabrício, vice-líder, deputada Cristina Silvestre. PROS, líder, soldado Fruitt, vice-líder, deputado Homero Marquesi. PP, líder, deputada Maria Vitória. Vice-líder, deputado Luiz Carlos Martins. Bloco PSL-PTB, líder, deputado do Carmo. Vice-líder, delegado Fernando, segundo vice, Emerson Bacil. Bloco PSDB-PV, líder, deputado Michele Caputo. Vice-líder, deputado soldado Adriano José. Terceiro vice-líder, segundo vice-líder, deputado Paulo Littre. Bloco MDB-DEM, líder, deputado Adibeli Neto. Vice-líder, deputado Nelson Justos. Bloco PR, PRB Podemos. Líder, deputado Alexandre Amaro. Vice-líder, deputado delegado Jacoboz. Primeiro vice-líder, deputado Galo. Bloco PDT-PMN-PPL. Líder, deputado Goura. Vice-líder, deputado Márcio Pacheco. Bom, em a TV, a Assembleia ouviu os líderes do governo e da oposição indicados para o início dessa nova legislatura 2019-2022. Líderes que explicaram a função e a responsabilidade dos cargos. Os deputados estaduais indicados como líderes do governo e da oposição usaram a tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná para falar sobre a importância de exercer esse cargo e a responsabilidade da função. Para o líder do governo, diálogo e respeito são fundamentais. Em todo momento será preservado aqui o direito fundamental da oposição de fiscalizar, de cobrar, com todo o respeito que eu sempre tive com vossas excelências. Espero de vocês fazer um bom diálogo, construir o respeito que vocês merecem, sempre sabendo do papel fundamental de vocês. Bacri falou também sobre os procedimentos em relação aos projetos encaminhados pelo governo, Assembleia Legislativa e a agilidade que pretende implantar no atendimento às solicitações dos deputados. A cada semana, dois deputados participarão das reuniões de secretário. Mas eu não abro mão de que os projetos venham com antecipação para cá, para que nós possamos, capô, já respondendo a tua questão, fazer o que é papel do Legislativo. Discutir em cima da discussão, de repente mostrar algum possível erro de algum projeto e ajudar a construir. Portanto, já lhe respondo, deputado Caputo, que será uma praxe dessa liderança assim agir. A bancada da oposição composta pelos deputados Tadeu Veneri, Anibeli Neto, Professor Lemos, Luciana Rafaim, Arilson Chiorato e Requião Filho, indicou para a liderança o deputado Tadeu Veneri. Essa é a quinta vez que o deputado Tadeu Veneri assume a liderança da oposição na Assembleia Legislativa. O deputado Tadeu tem toda uma experiência já no trato com os deputados, no trato com a situação. Gostaria que o senhor falasse qual é a importância da oposição dentro da casa. Eu acho que todas as vezes que nós temos votações ou em qualquer outra situação que não seja dentro da Assembleia Legislativa, mas em qualquer espaço onde haja necessidade do contraditório, a oposição faz um papel fundamental e determinante. Eu acho que nós que estamos na oposição já, eu pela quinta vez assumindo a liderança da oposição, nós temos a obrigação, primeiro, de estarmos sempre atentos a todos os processos, a todos os projetos. Segundo, de fazermos o contraponto às políticas que o governo faz. E nós estamos na oposição por uma razão bastante óbvia. Nós concorremos com outro programa, com outro projeto e perdemos as eleições. Não significa que nós estamos contra o governo o tempo todo, nós estamos contra o governo naquilo que o governo, no nosso entendimento, estiver fazendo o que não está adequado, ou ao programa proposto, ou, obviamente, aos interesses da população. E vamos agora ao plenário com o repórter Bruno José, que traz um resumo do que foi discutido e aprovado na sessão desta quarta-feira. Bruno? Olá, Jordana. Seis itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 3, realizada na tarde desta quarta-feira, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos aos itens. Primeiro, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Nelson Wersen, que insere a festa do Carneiro no calendário oficial de eventos aqui no estado do Paraná, ser realizada anualmente entre o final do mês de março e o início do mês de abril no município de Capanema. Aprovado por unanimidade entre os nossos parlamentares, com 49 votos favoráveis. Segundo item, também uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria da deputada Maria Vitória, que institui o dia e a semana de conscientização sobre a esquizofrenia. Aprovado com 49 votos favoráveis. Terceiro item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Evandro Araújo, que dispõe sobre a afixação das placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde sobre a adoção de nascituro. Aprovado em votação simbólica. Quarto item, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Professor Lemos, que concede o título de utilidade pública à Associação Maringaense de Karate Xotokan. Aprovado também em votação simbólica pelos nossos parlamentares. Lembrando que essa associação tem sede no município de Maringá, na região noroeste aqui do estado. E aí o quinto e penúltimo item foi uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Delegado Recalcate, que concede o título de utilidade pública à Agência Nacional em Mobilidade, com sede aqui na capital paranaense. Aprovado em votação simbólica. Sexto e último item foi uma primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Cury, que institui o dia do cerimonialista, a ser celebrado anualmente no dia 29 de outubro. Aprovado em votação simbólica pelos deputados. E aí os nossos parlamentares voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para a próxima segunda-feira, a partir das duas e meia da tarde. Jordana. Obrigada, Bruno. E a Assembleia Legislativa promove o primeiro curso de gestão parlamentar para os novos deputados e também para as equipes parlamentares. Os detalhes com o repórter Luiz Ribeiro. Dos 54 deputados que assumiram o mandato no dia 1º de fevereiro aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, 20 não haviam exercido o mandato e, portanto, não tinham contato com o processo legislativo. Foi pensando nesses parlamentares que a Escola do Legislativo pensou no primeiro curso de gestão parlamentar. Diliard Alessi é diretor legislativo. Como será esse curso? O objetivo é tornar o processo legislativo um pouco mais próximo desses parlamentares? Sim, nós vamos fazer um curso de processo legislativo e de outras áreas também pela Escola do Legislativo. Dividimos em vários módulos e, claro, ele é destinado tanto para os deputados novos, os assessores novos que entram na casa, mas também aqueles que já estavam aqui, também são convidados. As inscrições são gratuitas pelo site da escola. Nós vamos tratar de processo legislativo, das funções da Assembleia Legislativa, do processo do sistema de informação que existe na casa e também algumas regras com relação à diretoria de comunicação e até mesmo à redação oficial. São cursos importantes para que os assessores tenham maior informação aqui da casa e que certamente vão contribuir para que os deputados produzam projetos, pareceres e algumas emendas nas comissões ou no plenário que vão ter mais qualidade e isso atinge, claro, a população. Para quem acompanha no dia a dia uma votação somente no plenário, por exemplo, não tem conhecimento do processo legislativo, das peculiaridades, das particularidades do processo legislativo. Existe um trâmite todo específico, não é? Exatamente, especialmente o processo legislativo estadual, pouquíssimas pessoas têm contato com esse processo legislativo que se inicia com o protocolo do projeto lá no plenário, mas ele tem que passar por várias comissões. Depois das comissões tem os pareceres aqui também da diretoria legislativa, seguida vai para o plenário e é claro, um projeto de lei, por exemplo, vai ter também a sanção ou veto do governador e a publicação, por fim, no diário oficial. Todo esse processo envolve uma série de pareceres, uma série de documentos específicos que são tratados no regimento interno da Assembleia, na Constituição Estadual e até mesmo na Constituição da República e é isso que nós precisamos que os assessores novos, os deputados novos tenham conhecimento total. Não podemos só negar a informação, precisamos que eles estejam trabalhando com qualidade para a população. E é preciso que se diga que o processo legislativo, ele segue normas legais, constitucionais. Exatamente, são normas que estão na Constituição da República, por simetria também estão na Constituição Estadual mas é claro, os detalhes, muitos detalhes estão no regimento interno da casa e esses detalhes, embora estejam escritos lá no regimento, por vezes é mais difícil de entender pela formatação do regimento. É por isso que nós vamos tentar fazer de uma forma mais didática para que o regimento fique com mais facilidade e compreensão por parte desses assessores por parte até mesmo dos deputados estaduais. E é claro, quem quiser ser de fora aqui da Assembleia, também pode vir, pode comparecer no curso aqui de gestão da Assembleia Legislativa, nos cursos da Escola Legislativa Basta se inscrever pelo site da Assembleia O processo legislativo, a criação de leis, ela é extremamente complexa Começa, é claro, com uma ideia, uma necessidade da população que o deputado parlamentar vai identificar A partir dessa necessidade, ele precisa adequar essa ideia em formato de proposição, em formato de projeto de lei Começa aí já a decidir qual será a espécie legislativa Se é que é um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar uma proposta de emenda à Constituição ou um projeto de resolução um projeto de decreto legislativo Então essa é a primeira decisão que vai se tomar E aí, por onde vai tramitar essa proposição? Quais comissões ele vai tramitar? Qual que é o quórum necessário de votação no plenário? Enfim, são regras específicas Regras que precisam ser compreendidas para que o deputado opte pelo modelo correto pela estratégia correta e assim consiga fazer a sua ideia virar uma lei ou uma proposta de emenda à Constituição ou enfim, uma espécie legislativa que ele vai ter que escolher Quando as faculdades de direito tratam do tema tratam muito do sistema federal, das leis federais e que lá é um sistema completamente diferente do que acontece aqui especialmente porque lá funciona um legislativo bicameral existe o Senado e a Câmara dos Deputados Aqui é só a Assembleia Legislativa, é unicameral e também uma série de outras Aqui, por exemplo, as comissões são completamente diferentes de lá Então esses detalhes precisam ser compreendidos É do dia 12 a 27 de fevereiro Exatamente, sempre do dia 12 ao 27, não são todos os dias são alguns módulos, o calendário está no site basta fazer as inscrições para aqueles módulos que mais interessam Como eu disse, não só o processo legislativo vai ser tratado mas até mesmo regras com relação à comunicação ou seja, as matérias jornalísticas dos deputados, dos gabinetes que podem e quais são as regras para entrar, por exemplo, no site da Assembleia também a redação oficial e até mesmo o sistema de TI o sistema de informação da casa Nós somos uma casa que trabalha para o cidadão, para o povo do Paraná Então é por isso que a qualificação, ela ajuda na ponta, ajuda a população Será que do dia 12 a 27, no plenarinho da Assembleia Legislativa a inscrição é pelo site da Assembleia é só entrar ali e procurar esse primeiro curso de gestão parlamentar E a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu entre os municípios de Capanema e Capitão Leone das Marques deve receber o nome de um ex-deputado paranaense Quem traz as informações é a repórter Daniela Fogaça Olá Dani, qual é a proposta? Olá, a ideia é que a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu ganhe o nome do ex-deputado Caíto Quintana e sobre esse assunto eu converso agora com o deputado Anibeli Neto Deputado, de onde surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa surgiu no município de Capanema entre amigos, entre pessoas que conviveram com o ex-deputado Caíto Quintana que nos sugeriram e de pronto nós acatamos essa sugestão fizemos um projeto dando histórico, a luta, uma pessoa que eu tive o prazer de conviver sou amigo da família, dos filhos, da neta, da esposa e me senti muito feliz de ser o autor dessa proposta que demonstra claramente uma das grandes bandeiras do nosso amigo deputado Caíto Quintana na questão da construção da usina lá no Baixo Iguaçu, no município de Capanema portanto existe essa possibilidade nós temos a prerrogativa enquanto deputado tive a satisfação de aqui dentro da Assembleia conviver com o Caíto nos tempos de juventude ele era uma das pessoas que mais incentivava a juventude do nosso partido promovendo encontros, congressos e a gente entende que aqui na Assembleia um deputado tem que fiscalizar tem que propor leis mas também tem que dar esse tipo de sugestão para que seja apresentada e que o nome dele seja eternizado em cima de uma luta que caracterizou a bandeira do deputado Caíto Quintana então eu fico muito feliz de ter sido procurado pela companheirada do Caíto terem pedido para que nós propuséssemos e eu vamos fazer o mais rápido possível esse trâmite dentro da Assembleia para que possamos o mais rápido também poder valorizar mais um pouco este grande guerreiro que representou o sudoeste o estado do Paraná nosso colega Caíto Quintana O deputado falou que o ex-deputado Caíto Quintana lutou muito pela implementação dessa usina que ações foram essas, deputado? Ele entendia desde o tempo de Assembleia da importância de se criar emprego de viabilizar mais recursos até porque uma usina, ela significa impostos para os municípios que ele defendia portanto existia a estrutura e ele foi, sem sombra de dúvida uma das pessoas que lutou para que conseguisse isso e hoje ainda não existe um nome por esse motivo nós estamos fazendo essa indicação esse projeto de lei tomara que seja aprovado e que o Caíto, aonde ele esteja, ele fique feliz e que o povo paranaense, toda vez que olhar o seu nome relembre das suas lutas, das suas peleias das suas brigas como um grande guerreiro que ele era do meu partido, o MDB do Sudoeste e que representou com muita dignidade o povo paranaense Obrigada deputado Voltamos ao estúdio Obrigada Dani E a TV Assembleia está ouvindo os novos deputados eleitos Hoje vamos conhecer Coronel Lee que faz parte da chamada bancada da segurança pública e enumerou alguns dos projetos que tem a intenção de apresentar a casa Eu vim do Oeste do Paraná na verdade eu sou de Curitiba há quatro anos eu fui, há quatro anos e meio mais ou menos atrás fui transferido para a cidade de Cascavel assumi o regional da região Oeste, Sudoeste eu tive, foi 58.300 votos fizemos aí na região Oeste, Sudoeste Curitiba, região metropolitana e vários pingados no Paraná então, na verdade, eu não posso falar assim que eu sou só de uma região eu sou, na verdade, quem fez votos além do povo, logicamente eminentemente, a polícia militar então, eu sou um deputado da corporação nós temos conhecimento técnico temos o poderio bélico o conhecimento para combate à criminalidade então, eu digo que a sua polícia ela tem um trabalho de excelência então, só no ciclo de persecução criminal o primeiro combate que dá é a polícia militar nas ruas nós dependemos de muitos órgãos para cima até atingir o sistema penitenciário mas, faltava um pequeno detalhe o poderio político agora, posso falar que a polícia militar as forças de segurança como um todo elas têm agora uma porta dentro um pé dentro da Assembleia Legislativa temos vários projetos principalmente na área de segurança, logicamente mas também vai contemplar a área de não só a infraestrutura, mas a educação também nós temos na área de educação um projeto forte, muito consistente muito simples, fácil de ser implantado mas, claro, eminentemente são as de segurança mesmo a nossa formação a formação militar ela... o próprio juramento, você sabe na nossa academia você dá a sua vida a gente compara com o médico o médico também, ele salva vidas? ele salva, mas ele não dá dele nós salvamos, mas nós damos a nossa então, essa é a nossa formação nós vamos trabalhar logicamente a pro povo e quem volta à Assembleia depois de quatro anos longe do Legislativo é a deputada Luciana Rafaim que falou das principais propostas que traz para essa Legislatura e também reforçou quais são as atribuições dos deputados que vão além da proposição de leis ser deputado significa além de fazer leis que estamos aqui no Poder Legislativo também significa fiscalizar o Poder Executivo e aqui representar bem o povo paranaense de uma maneira especial apresentar projetos que venham a beneficiar toda a população paranaense eu sinto que é dessa forma já atuei nessa casa já fui deputada estadual eu apresentei vários projetos e pretendo dessa mesma forma agora, retornando a essa casa continuar apresentando projetos que são projetos não da cabeça da ideia de apenas da deputada Luciana mas sim que vem embasada pelas nossas organizações pelos movimentos populares pelo povo paranaense assim eu pretendo e vou aqui defender bandeiras como já tenho defendido no passado como a questão da agricultura familiar que eu venho de uma região onde a agricultura familiar predomina a questão da saúde educação e também de uma maneira muito especial representar todas as mulheres paranaenses estamos protocolando já nessa casa um projeto que visa buscar uma transparência maior para as pessoas que estão na espera de um exame de uma consulta que demanda de uma especialidade então é uma transparência na lista de espera do SUS e esperamos que ele tramite o mais rápido possível para que as pessoas possam através da internet acompanhar qual é a sua posição na lista de espera quantas pessoas estão sendo chamadas e uma previsão de que ele vai ser chamado mas junto com isso também ver a demanda que nós temos hoje pelo SUS a demanda de especialistas quais são as maiores especialidades onde a lista de espera é maior onde as pessoas ficam muitas vezes um ano dois anos até esperando para poder ter uma consulta ou fazer um exame ou uma cirurgia e com isso então além da transparência poder descobrir aqui os principais problemas e a falta a demanda que nós temos de especialistas no SUS o Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada do ProUni o programa Universidade para Todos neste semestre são mais de 243 mil vagas em todo o país os pré-selecionados tem até o dia 14 de fevereiro para fazer a matrícula os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição a lista de documentos está disponível no site prouni.mec.gov.br e quem não foi convocado nesta primeira chamada pode ser selecionado na segunda que deve ser divulgada no dia 20 também do mês de fevereiro de acordo com o Ministério da Educação mais de 946 mil candidatos se inscreveram nesta edição do ProUni programa que concede bolsas de estudos para os estudantes em instituições privadas de ensino superior aqui do país e para quem não concluiu os estudos e quer voltar a estudar ainda restam vagas da EJA a educação de jovens e adultos da Rede Estadual de Ensino as aulas começam a partir do dia 14 de fevereiro e são gratuitas mais informações no núcleo de educação da sua região e o boletim epidemiológico da dengue desta semana registra um aumento no número de casos da doença contraídos em território paranaense o maior número de confirmações da dengue ocorreu no município de Capanema no oeste do Paraná em todo o estado foram confirmados 38 novos casos ao todo são 193 e por isso a população deve redobrar os cuidados para controlar e combater os focos do mosquito transmissor da dengue a Secretaria Estadual de Saúde adota medidas de controle e alerta a população a doença já foi confirmada em 60 municípios do estado e a preocupação é de que não se propague por isso eu vou conversar com o diretor do centro de epidemiologia do estado que vai falar para a gente o que está sendo feito nesse sentido olha isso é muito importante que os municípios notifiquem os casos para que a gente possa estar investigando essas ações hoje nós temos de 224 casos confirmados em relação a doença de mais de 7 mil casos de notificados então nós pedimos alerta a população que tome todos os cuidados para eliminar os criadores e o que está sendo feito nesses municípios onde o foco é maior olha a partir da hora que nós temos essa notificação a gente vê pela incidência em relação ao número de casos importante é eliminar os criadores então tem feito um trabalho educativo junto todos os órgãos ambientais municipal fazendo com que a população tome consciência da importância de eliminar esses criadores por exemplo água parada tampinha removeu lixos então isso é uma prática muito importante para que a gente possa ter esse cuidado dos 399 municípios 60 já foram confirmados os casos isso é um número alto? sem dúvida principalmente nós colocamos um período de maior sazonalidade da doença período chuvoso isso nos preocupa bastante então é importante que todos os municípios façam a tarefa de casa e não é só de responsabilidade do gestor municipal e sim também de responsabilidade do cidadão então eu tenho que fazer a minha parte o meu vizinho tem que fazer a parte dele para que a gente possa estar eliminando esses possíveis criadores e existe algum método que elimine? olha remover a água parada remover os acúmulos de lixo e também através do fumacê que a gente utiliza dentro de uma estratégia porém se não fizer esse movimento da conscientização da população nada adianta utilizar a questão da estratégia de fumacê é uma operação conjunto que a gente precisa o envolvimento da população de forma geral e aqui em Curitiba região metropolitana e litoral? olha todos os municípios do estado do Paraná nós temos basicamente dos 399 municípios nós temos na totalidade quase todos eles apresentam circulação em relação ao mosquito da dengue o que nos preocupa é esse período chuvoso então tanto a região metropolitana onde nós já tivemos casos em relação a anos anteriores também Curitiba não foge da regra ou seja os 399 municípios tem que ter o seu olhar e qualquer sinais e sintomas em relação à doença é importante buscar o serviço de saúde para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial porque boa parte desses sinais e sintomas estão referindo também a questão da febre amarela da dengue da zika da chikungunya ou a mesmo até a leptospirose então é importante que as pessoas não façam uso de automedicação né procurem o serviço de saúde em relação aos sinais e sintomas diferenciados que tem no dia a dia e reforçando quais são esses sintomas? dor de cabeça né dor de dificuldade de deglutir dores articulares né cepaleia né então esses são os sinais mais importantes que a gente tem para poder vômito e náusea então é como se fosse um estado gripal na dúvida sempre busque a unidade de saúde e não façam uso de automedicação e agora até passando o carnaval esse período na verdade é o que requer mais cuidado ah sem dúvida vai para a área onde tem a circulação é importante usar repelente né é importante usar a questão de telas né nas janelas né manga né comprida aonde você tem esse tipo de circulação viral então temos que estar atento temos que ficar de olho porque não só a questão da febre amarela como também a questão da dengue nos preocupa bastante e o boletim assembleia desta quarta-feira fica por aqui mais notícias do legislativo paranaense você encontra no site alep.pr.gov.br no canal da assembleia legislativa do Paraná no youtube e nas nossas redes sociais muito obrigada pela companhia até mais e nas nossas A CIDADE NO BRASIL